E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Curauti, aqui do canal MK Fisiologia, e nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre os potenciais de ação do coração. Como vimos no vídeo anterior, assim como o músculo esquelético, o músculo cardíaco é um músculo estriado, ou seja, é possível observar estrias nas fibras desse músculo, assim como se observa nas fibras do músculo esquelético. Essas estrias acontecem graças à organização dos filamentos finos e grossos, formando os sarcômeros. Assim, o mecanismo de contração do músculo cardíaco se assemelha ao mecanismo de contração do músculo esquelético, mas apesar dessa semelhança, o potencial de ação das fibras cardíacas é diferente. Usando um voltímetro para medir o potencial de membrana de uma fibra esquelética e de uma fibra cardíaca, a gente pode observar que o tempo que a membrana permanece despolarizada é muito maior nas fibras cardíacas do que nas fibras esqueléticas, que tem um potencial de ação bem curto, parecido com o potencial de ação que acontece nos neurônios. Mas o que explica essa maior duração da despolarização que acontece durante um potencial de ação nas fibras cardíacas? Para responder essa pergunta, lembre-se que o que explica o potencial de ação tanto nos neurônios como nas fibras esqueléticas é a abertura e o fechamento de canais iônicos dependentes de voltagem. Por exemplo, nesse tipo de potencial de ação, a gente observa três fases. A fase de despolarização, causada pela ativação dos canais de sódio dependentes de voltagem, aumentando a permeabilidade da membrana ao sódio. A fase de repolarização, causada pela inativação dos canais de sódio e a ativação dos canais de potássio dependentes de voltagem, aumentando assim a permeabilidade da membrana ao potássio. E, finalmente, a fase de hiperpolarização, causada pelo atraso da inativação dos canais de potássio, que são lentos e, mesmo após a repolarização da membrana, continuam abertos, permitindo a saída de mais potássio da célula, o que acaba deixando o potencial de membrana mais negativo que o potencial de repouso, hiperpolarizando a membrana. Já no potencial de ação das fibras cardíacas, podemos observar cinco fases. A fase de despolarização, ou fase 0, a qual é seguida por uma fase de repolarização rápida, ou fase 1, e uma fase de platô, ou fase 2, que dura em torno de 100 a 200 milissegundos. Na fase 3, a membrana repolariza até o potencial de repouso, que aqui representa a fase 4 do potencial de ação. Assim como o potencial de ação das fibras esqueléticas, o potencial de ação das fibras cardíacas é explicado pela abertura e fechamento de canais iônicos dependentes de voltagem específicos para os íons sódio, potássio, e aqui nesse potencial entra mais o íon cálcio. Então, vamos ver com mais detalhes essa dinâmica de abertura e fechamento desses canais iônicos dependentes de voltagem ao longo das fases do potencial de ação das fibras cardíacas. Antes de mais nada, lembre-se que, como qualquer potencial de ação, tudo começa quando um estímulo despolariza a membrana até o limiar de acetabilidade, que no caso das fibras cardíacas, fica em torno de menos 65 milivolts. Nessa voltagem, canais rápidos de sódio dependentes de voltagem são ativados, permitindo o influxo ou a entrada de sódio, tirando uma corrente de sódio ou INA. Na física, o i é o símbolo usado para a corrente elétrica. Essa corrente despolariza rapidamente a membrana durante a fase zero. Na fase 1, os canais rápidos de sódio se inativam, enquanto alguns canais de potássio dependentes de voltagem se abrem, provocando o e-fluxo, ou a saída desse íon, gerando uma corrente de potássio, que a gente chama de corrente transiente de e-fluxo, ou ITO. Essa saída de potássio tenta repolarizar a membrana, como a gente pode observar pela pequena queda do potencial de membrana. Porém, na fase 2 do potencial de ação, canais lentos de cálcio dependentes de voltagem se abrem, provocando o influxo, ou a entrada de cálcio, gerando assim uma corrente de cálcio, ou ICA. Ao mesmo tempo, canais lentos de potássio dependentes de voltagem também se abrem. E o e-fluxo, ou a saída de potássio, gera uma corrente de potássio, que a gente chama de corrente de retificação de e-fluxo, ou ICA. Então, preste atenção. Durante a fase 2, nós temos duas correntes iônicas. A corrente de cálcio traz cargas positivas para dentro da célula e a corrente de potássio que leva cargas positivas para fora da célula. Por isso, o potencial de membrana nesse momento fica estável, pois a carga positiva que sai na forma de potássio entra na forma de cálcio, gerando um platô no potencial de ação. Portanto, deve ficar claro que o que explica a maior duração desse tipo de potencial de ação é a fase 2, ou seja, é o platô gerado pelo cabo de guerra entre a saída de potássio e a entrada de cálcio. E lembre-se, é essa entrada de cálcio que inicia a contração das fibras cardíacas, como a gente viu no vídeo anterior. Na fase 3, os canais lentos de cálcio se fecham, enquanto outros canais de potássio entram em ação, gerando uma corrente de potássio que a gente chama de corrente de retificação de influxo, ou IK1. Juntas as correntes IK e IK1 levam cargas positivas para fora da célula e a membrana vai repolarizando, ou seja, o potencial de membrana vai ficando cada vez mais negativo até voltar para os valores do potencial de repouso, que no caso das fibras cardíacas fica em torno de menos 90 milivolts. Esse potencial de repouso representa a fase 4 do potencial de ação dessas fibras. Nessa fase, muitos canais de potássio que foram abertos durante a fase 3 continuam abertos, mantendo uma alta permeabilidade da membrana ao íon potássio, o que contribui para a manutenção do potencial de membrana próximo ao potencial de equilíbrio do potássio, que fica em torno de menos 90 milivolts, como vimos em vídeos anteriores. Ainda na fase 4, bombas de sódio potássio, trocadores de sódio cálcio e bombas de cálcio localizadas na membrana celular mantêm o gradiente de concentração dos íons que entram e saem da célula durante o potencial de ação. Ou seja, esses transportadores devolvem o sódio e o cálcio para fora e o potássio para dentro da célula. Bom, então até aqui a gente sabe que para as fibras cardíacas se contraírem é preciso disparar um potencial de ação. E para que um potencial de ação seja disparado, é necessário primeiro um estímulo que despolarize a membrana até o limiar de excitabilidade. Esse estímulo que despolariza a membrana é um potencial de ação que chega nas fibras cardíacas através das junções comunicantes que conectam todas as fibras cardíacas. Esse potencial de ação que vai ser propagado através das junções comunicantes é gerado no nó sinoatrial localizado no átrio direito do coração. O nó sinoatrial é formado por células cardíacas auto excitáveis que geram potenciais de ação automaticamente ou espontaneamente sem que seja necessário por exemplo um estímulo externo para despolarizar a membrana até o limiar de excitabilidade. Ou seja, as células cardíacas auto excitáveis conseguem despolarizar a membrana sozinhas para gerar um potencial de ação. Percebam que o potencial de ação gerado nessas células cardíacas auto excitáveis é diferente. A despolarização da fase zero é mais lenta e por isso esse tipo de potencial de ação é conhecido como potencial de ação lento ou resposta lenta para diferenciar do potencial de ação rápido ou resposta rápida que é o potencial de ação das fibras cardíacas que a gente acabou de descrever. Então até aqui eu faço duas perguntas. Como as células cardíacas auto excitáveis do nó sinoatrial geram potencial de ação de forma espontânea e por que esse potencial de ação é diferente do potencial de ação das fibras cardíacas? No próximo vídeo a gente responde essas perguntas. Não perca! Bom, então resumindo o potencial de ação das fibras cardíacas lembre-se que quando a membrana é despolarizada até o limiar de excitabilidade canais rápidos de sódio são ativados iniciando a fase zero de despolarização da membrana. Na fase 1 os canais rápidos de sódio são inativados e os canais de potássio se abrem iniciando uma rápida repolarização. Na fase 2 essa repolarização é interrompida quando canais lentos de cálcio e de potássio são abertos iniciando aquele cabo de guerra ou seja saída de potássio e entrada de cálcio que mantém o platô do potencial de ação das fibras cardíacas. Na fase 3 os canais lentos de cálcio se fecham e mais canais de potássio são abertos finalizando a repolarização da membrana. Na fase 4 o potencial de repouso é mantido próximo ao potencial de equilíbrio do potássio em torno de menos 90 milivolts devido principalmente a maior permeabilidade da membrana ao íon potássio já que muitos canais de potássio continuam abertos. E aí gostou do vídeo? Se gostou curte comenta e compartilha com seus amigos que isso ajuda bastante na divulgação do canal e se você ainda não é inscrito aproveita para se inscrever e ativar as notificações assim você não perde os próximos vídeos que a gente postar por aqui. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente tenta responder beleza? A gente se vê num próximo vídeo abraço! Assim como as... Mas que concentração de... Assim os mecanismos... Assim o mecanismo... Oh meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Me ajuda!